Bom, saudações, terráqueos, mochileiros e mochileiras, viajantes, independentes do Brasil e do mundo. Tudo bem com vocês? Domingo, 9 horas e 18 minutos, eu tô caminhando aqui pela principal avenida do centro de Montevidéu, a avenida 18 de julho. Estamos indo conhecer uma das principais atrações turísticas da cidade, pelo menos todos os guias de viagem, os blogs de viagem recomendam, todos eles dizem que se você vier a Montevidéu, não deixe de conhecer a feira Tristan Narbarra. E é pra lá que a gente tá indo agora. Viajanteindependente.com Onde todo mundo pode viajar. No caminho pra feira, eu acabei passando, por acaso, pela famosa Fonte dos Cadeados, um dos pontos turísticos dessa parte do centro da cidade, mas foi bem rapidinho mesmo. Eu parei só pra registrar essas imagens aqui pra vocês. Chegamos galera, anotem aí o endereço, é bem fácil de encontrar. O esquindolelê todo começa ali daquele lado da rua, ó. É exatamente a esquina da avenida 18 de julho com a Tristan Narbarra. Tem as plaquinhas aqui. A partir desse ponto, você pode ir andando aqui direto na Tristan Narbarra, pode caminhar com o rumo ignorado, sem medo de ser feliz, porque a feira é grande. Atravessando a avenida 18 de julho e entrando na rua que dá nome à feira, a gente começa a entender por que que essa é considerada uma das maiores e mais importantes feiras de rua da América do Sul. O lugar funciona religiosamente todos os domingos desde 1909. É um gigantesco mercado de pulgas que atualmente ocupa não só a rua Tristan Narbarra, mas dezenas de ruas do entorno. E aqui se vende de tudo mesmo. Frutas e verduras, roupas novas e usadas, perucas, animais de estimação, antiguidades, artesanato, pintura, móveis, livros, discos, filmes, eletrônicos, todo tipo de quinquilharia que você puder imaginar. Enfim, difícil é saber o que é que não se vende aqui nesse lugar. É uma grande mistura de produtos, é uma grande mistura de pessoas também, porque pelo que eu fiquei sabendo, faça chuva ou faça sol, a feira está sempre lotada. Com certeza é uma experiência imperdível para quem quer conhecer um dos lugares mais tradicionais de Montevidéu e interagir com a cultura uruguaia. No entanto, se você não gosta de muvuca, se você não gosta de bagunça, não venha para cá, porque sem dúvida nenhuma, você vai odiar a feira Tristan Narbarra. Já deu para perceber que a feira é imensa, tem uma variedade enorme de produtos, então, claro que não vai dar para mostrar tudo para vocês, mas eu vou mostrar os meus destaques, os produtos mais legais. Vamos lá! Bom, em primeiro lugar, eu destacaria a grande quantidade de livros e revistas que é possível encontrar por aqui. Se você gosta de leitura, como eu, a dica é ir direto para a rua Pai Sandu, que fica bem ao lado da Faculdade de Psicologia. Aqui, todo o espaço é ocupado por vendedores de livros. Você vai encontrar livros novos e usados dos mais diversos gêneros, clássicos da literatura, livros infantis, científicos, publicações raras e tudo mais que você puder imaginar. Olha só isso aqui, que interessante. Ah, e também existem alguns cebos nas proximidades e o melhor é que os preços aqui são super em conta. Nessa barraquinha, por exemplo, estava rolando uma promoção. Qualquer livro custava 10 pesos, ou seja, 1 real e 15 centavos. Um outro destaque da feira são as antiguidades. Em várias ruas, você vai encontrar barraquinhas como essa daqui, cheia de objetos do tempo da sua avó. Também existem alguns antiquários espalhados por essa região e, para muita gente, é aqui que fica guardado o verdadeiro tesouro dessa feira. Se você realmente se interessa por esse tipo de coisa, faz alguma coleção, não sei, se prepare para garimpar e pechinchar muito. Aliás, nesse quesito antiguidades, a feira Tristã Narbarra lembra um pouco a feira de Santelmo, em Buenos Aires. E se você gosta desse tipo de programa, vai encontrar o link para o nosso vídeo gravado lá na feira de Santelmo, no card e na descrição aqui desse vídeo. Uma das barraquinhas que me chamou a atenção por motivos profissionais foi essa daqui, com uma grande variedade de antigas câmeras fotográficas e lentes. Uma outra coisa que me lembrou a feira de Santelmo foi essa banda aqui, tocando clássicos do rock'n'roll no meio da rua. Isso realmente é muito legal, velho. E aí E aí E aí Uma curiosidade. Uma curiosidade aqui da feira é que aqui você percebe claramente que a macunha está liberada no Uruguai. Assim, não vi ninguém vendendo não, mas vi pessoas fumando e você vai andando e aquela maresia vai passando por você. É interessante, velho. A parte mais estranha, meio deprimente dessa feira é que em algumas ruas você tem a impressão de que o cara fez aquela faxina em casa, Descobriu um monte de quinquilharia que ele não queria mais e então veio vender tudo aqui pra fazer uma grana extra. Olha só o que que esse cara tá vendendo aqui ó, um rádio velho, uma fita cassete, um par de sapato usado, uma lata, um ursinho de pelúcia, um livro, uma calça rosa. Enfim, cara, eu acho que esse coitado deve estar lá tentando vender essas coisas até hoje, viu? Uma coisa que eu senti falta aqui na feira é um lugarzinho pra você tomar uma cerveja ou tomar um café, enfim, um lugarzinho pra você sentar e dar uma descansada. Realmente não tem, eu já tô andando aqui há uns 30 minutos e devo ter passado por uns 2 ou 3 cafés no máximo, cafés bem pequenininhos. Então fica aqui a minha sugestão pros organizadores da feira e pro povo uruguaio de maneira geral, né? Bom, gente, tá começando a chover aqui, muita gente já tá recolhendo as coisas, então eu vou aproveitar pra almoçar, enquanto você assiste aquele sensacional quadro. Quem avisa amigo é... Primeiro, nada de salto alto ou sapato apertado, venha com roupa e tênis confortáveis porque você vai caminhar bastante. Esqueça o cartão de crédito, porque aqui você só vai conseguir usar dinheiro vivo e quanto mais trocado, melhor. Realmente não existe nenhum lugarzinho bacana pra lanchar nas imediações da feira, portanto é uma boa ideia trazer alguma coisa na bolsa ou na mochila. Não que a feira seja perigosa, mas é sempre bom andar atento em lugares de grande aglomeração de turistas. E por favor, não compre coelhinhos ou qualquer animalzinho de estimação, você estaria incentivando o comércio de animais, que é um problema, é um negócio muito ruim mesmo, então não faz isso não, cara. Já tô voltando pro hostel, eu acho que a feira vai acabar um pouco mais cedo hoje por conta da chuva. Mas enfim, meu, se você gostou desse vídeo, deixa aí aquele joinha, tem mais vídeos sobre o Uruguai lá no canal, viu? Dá uma olhada lá que tem vários vídeos legais. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e segue a gente nas redes sociais pra você ter informações das nossas trips com mais frequência. Grande abraço pra todo mundo, boa viagem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!